É muito importante mostrar essa inferioridade numérica, Antônio, porque a extrema-direita é uma grande consertação de covardes. Na prática, elegem alguns alvos, em geral aqueles, inclusive segmentos vulneráveis, como os imigrantes, mas eles gritam muito para parecer que são mais numerosos. Mas quando você vai ver, eles não são. Pelo menos hoje, na maior parte do mundo, eles ainda não são. Então é importante ter essa demonstração de força anti-fascismo. Agora, sobre o Estado, como o diabo, Antônio, eu queria até usar um exemplo recente, que eu achei bem interessante, para mostrar como se enraíza um pensamento comum, um senso comum, que não tem relação com a realidade. Um apresentador da TV Globo fez um vídeo falando do desempenho do Brasil nas Olimpíadas, dizendo que isso daí falta investimento do governo. Logo, teve toda uma reação nas redes sociais, dizendo, peraí, como assim? Falta investimento do governo, começaram a detalhar ali. E depois o apresentador se corrigiu, entre as pessoas, dizendo, não estou falando que falta investimento desse governo, estou falando de todos os governos. E aí você vê todo aquele discurso empolado de antipolítica, que as pessoas acriticamente reverberam, sem saber exatamente do que estão falando. E aí, na mesma Globo, o Isaquias Queiroz, canoista que conseguiu a medalha de prato, um multimedalhista olímpico, cinco medalhas e três edições diferentes, para poucos isso, ele chegou e agradeceu ali o Ministério do Esporte pelo benefício que vinha recebendo há muito tempo, que hoje não recebe mais porque ele abriu mão, que é o Bolsa Atleta. E aí, Antônio, eu fui pesquisar a história do Isaquias. O Isaquias, ele foi descoberto para a canoagem, num centro, que era um centro público, de um projeto social do Ministério do Esporte, quando ele tinha 11 anos de idade, isso em 2005. Depois, ele foi incorporado, começou a treinar a canoagem, e foi ali para, começou com 15 anos a receber Bolsa Atleta. Depois, ele se tornou um atleta de alto rendimento, com seus resultados, passou para o Bolsa Atleta Pódio, que hoje é algo entre 11 mil e 16 mil reais. Se a gente for colocar isso na ponta do lápis para o salário brasileiro, coloca ele ali nos 2%, mais ricos do Brasil, porque, infelizmente, a nossa situação social em termos de massa salarial é crítica mesmo. Tem isso aqui, aí depois você vê, não existia, Antônio, antes de 2016, ali quando a gente teve a Olimpíada para o Rio, não existia centro de canoagem no Brasil. Quem que entra com dinheiro, com recurso para fazer? O BNDES. Não é que o BNDES emprestou dinheiro, o BNDES deu dinheiro, investiu recursos para que fossem estruturados centros de treinamento de canoagem no Brasil. E aí, em 2016, com o Isaquias e com o Elom, que também foi formado ali no mesmo projeto do Isaquias, surge a primeira medalha olímpica brasileira na canoagem na história. medalha. Nunca antes o Brasil tinha vencido, tinha conseguido uma medalha na canoagem. E aí, depois, o Isaquias também entra no time Petrobras, de novo. Estamos falando do Estado, Ministério do Esporte, Bolsa Atleta, Petrobras, BNDES. E aí, ele consegue, o ano passado, não retrasando, um contato de patrocínio com o Banco do Brasil. Estado. Em cinco lugares diferentes está ali o Estado, mas não só para ele, porque tem gente que não chegou e nunca vai chegar a uma Olimpíada, que é um estágio muito elevado, mas que também participou de um projeto social, que tem ali uma questão de inclusão. E aí, qual a reflexão que a gente faz, Antônio, se tivesse mais participação do Estado para a massificação do esporte? Primeiro que nós economizaríamos muito em termos de saúde pública, com as pessoas diminuindo, melhorando a sua saúde, quer dizer, investindo mais em saúde preventiva do que naquela que tem o diagnóstico, por conta justamente do sedentarismo. formaríamos mais atletas e teríamos uma coisa que as competições ensinam quando elas não são dirigidas e comandadas pela ótica neoliberal ou pelo espírito olímpico mesmo, questão de respeito, sabe? Você tem que saber perder, você tem que saber ganhar também, você respeita o seu adversário, você pode ter um momento quente durante a partida, durante um duelo, durante uma competição, mas no final você vai lá e cumprimenta ele, porque ele é só um adversário, ele não é seu inimigo, ele não é uma pessoa a ser destruída, ele não é uma pessoa que não mereça o seu respeito e a sua empatia. Inclusive, a gente viu vários atletas solidarizando, se solidarizando com outros na derrota, porque ele já esteve naquele lugar também. E é a competição, às vezes, embora o termo competição possa sugerir o contrário, quando a gente leva para o esporte, ela tem esse condão, esse objetivo também de você respeitar um adversário, de respeitar um diferente e de se colocar no lugar do outro. Então, o que as Olimpíadas mostraram para o Brasil, não só para o Brasil, mas é que sem participação do Estado, se a gente não tivesse participação do Estado na canoagem e outros esportes também, a Rebeca Andrade surgiu no centro da Prefeitura de Guarulhos. Então, se não tivesse participação do Estado, o Brasil ia ter umas duas, três medalhas, se tanto, se tanto. Então, a gente tem que usar esses exemplos, Antônio, eu acho, para mostrar que o Estado, quando age da forma correta, ele não pode trazer só resultados que fazem bem para o espírito do brasileiro, de uma forma geral, mas que fazem bem também no dia a dia, com a massificação de modalidades esportivas, que trazem bem-estar para as pessoas e que têm um ensinamento ético distinto daquilo que, infelizmente, esse vale-tudo, essa corrida por um outro tipo de ouro, acabam gerando, em termos de prejuízos sociais, inclusive para as pessoas, de uma forma geral. Você está falando dos Jogos Olímpicos e das mulheres. Essas cenas de confraternização foram marcantes no caso de alguns esportes femininos, de algumas disputas femininas muito bonitas no judô, algumas que o Brasil participou, aquela luta entre uma brasileira e uma italiana, que depois se cumprimentaram em um grande abraço. As três atletas que ganharam na ginástica do solo, a brasileira e as duas norte-americanas, e várias outras cenas assim.